Primavera Desespera, relembra outra primavera, ter recordações sem fim A primavera passada, junto consigo levou, a dona deste jardim, que a plantar me ajudou Primavera está de volta, só ela que não voltou, porque não me trouxe ela, a primavera que chegou Primavera Primavera desabrocha, uma flor de hora em hora, nem sequer sente saudade, que eu estou sentindo agora Assim mesmo primavera, todo mundo te namora, até o próprio passarinho Canta, construi o seu ninho, e a solidão me devora É triste estar sem ninguém, nesta linda primavera, sinto falta de carinho, ter uma mulher sincera Só olho no retratinho, daquela que minha era, depois que ela foi embora, ai meu peito virou da fera Primavera Primavera por favor, traga-me o ano que vem, a dona deste pomar, que eu queria tanto bem Aí terei primavera, assim como os outros tem, quero juntinho de mim, a dona deste jardim, do meu coração também Vou esperar primavera, me confiando em ti, traga ela como antes, bonitinha como eu vi Meus versos são testemunha, assim no que escrevi, se não trouxer meu amor, não me encontrarás aqui Tchau 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 Tchau